Quais são os principais destaques desta convocatória? Eu diria que as principais surpresas, ou se calhar não surpresas porque já tinham sido chamados, mas Nelson Semedo, Chico Conceição e Pedro Neto são três nomes que não eram consensuais em todas as convocatórias, até mesmo nas que o 00 foi promovendo perante os nossos leitores, não eram nomes consensuais, mas acabam por, não diria que foram uma surpresa, mas são os três nomes que eu destacaria desta convocatória. Sobretudo a questão do Pedro Neto, havia esta dúvida se poderiam ou não ir, se estariam ou não em condições. O Roberto Martínez acabou por bater nessa tecla que acabou muito bem a temporada no Wolverhampton e isso foi decisivo. Chico Conceição viu o estágio de março ser também decisivo para ser convocado, isto foi dito também pelo selecionador. E depois Nelson Semedo, quando Rafael Guerreiro poderia ser um nome ainda em dúvida, depois de ter tido três lesões nos últimos três meses da época, acho que cai da convocatória para uma das melhores temporadas de Nelson Semedo, ao contrário de Rafael Guerreiro. Portanto, parece-me justa, mas apontava estes três nomes como, se calhar, as grandes surpresas da convocatória. Quais são os principais nomes a ficar de fora desta convocatória? Uma convocatória ingrata e eu, se calhar, dividia isto em três linhas de prioridade. Numa primeira linha, Totti Gomes, que foi convocado em quase todas as convocatórias da fase de apuramento, fica de fora. E Ricardo Horta, que foi, se calhar, o nome que o selecionador teve mais cuidado em justificar, dizendo mesmo que é uma baixa de luxo. Disse que é um jogador de luxo para qualquer tirador, técnica e taticamente, e que foi o único até que lhe telefonou. Isto é um aspecto curioso. Muito curioso, ele dizer isto quer dizer que ele tem mesmo muita pena de o deixar de fora. Não é que não tenha pelos outros, mas se calhar é o jogador mais injustiçado desta convocatória. Houve também a conversa sobre Francisco Trincão. O selecionador disse que ele teve algum azar por não ir à última convocatória, aquela convocatória teste, que foi muito alargada e que ele ficou de fora por lesão. Provavelmente poderia ter acontecido com Francisco Trincão o que aconteceu com Chico Conceição, onde vai ao estágio. O treinador já tinha uma sensação que ele era bom jogador e que era comprometido, mas no estágio confirmou, tanto em treino como em jogo, que seria uma grande opção para o europeu. Se calhar Francisco Trincão poderia ter acontecido a mesma coisa. Mas o Ricardo Horta acaba por ser o que lutou-se até pela comunicação do selecionador, o que teve mais cuidado em justificar e provavelmente nesta primeira linha, Totti Gomes e Ricardo Horta, com destaque para Ricardo Horta. Numa segunda linha, Rafael Guerreiro, pelas razões que já justificamos, e depois Mateus Nunes, Trincão e Pote. Mateus Nunes, acho que é um jogador que cabe em qualquer convocatória no selecionador nacional, fica um bocadinho refém do que foi a época do Sítio, onde ele foi só um suplente muito utilizado, mas com pouca regularidade, e acaba por cair desta convocatória. Trincão e Pote, porque obviamente o selecionador justifica isso, isto não é a convocatória do campeão nacional, é a convocatória de todos os portugueses e para o melhor da seleção, são jogadoras que se exibiram a grande nível durante a época, mas que não cabem numa convocatória que eu diria que é também de luxo. E numa terceira linha, Bruma, que faz uma boa época no Braga, vai à convocatória alargada, mas cai, e parece-me depois de ver a época do Pedro Neto, de Chico Conceição, cai com justiça. E Jota Silva, que era se calhar o último da lista, e que cai também, parece-me a mim, com justiça, tendo em conta a qualidade dos extremos. Florentino Luís foi um nome também falado, mas que eu acho que dificilmente. Se Mateus Nunes cai, acho que Florentino também teria que cair, nomeadamente porque há muitos médios defensivos, digamos assim. Há Palhinha, há Ruba Neves, há Danilo, que pode fazer duas posições, portanto parece-me um nome que logicamente cai. Falaste na questão, por exemplo, do Mateus Nunes, entrando aqui numa perspectiva um bocadinho mais opinativa, se calhar é um médio com características bastante distintas em relação aos médios que estão na convocatória. É um jogador capaz de transportar bola, capaz de romper linhas, isso não poderia ter sido útil nesta convocatória, em detrimento, por exemplo, de um jogador, eventualmente, como o Ruba Neves, por exemplo. Sim, e até houve muitas questões ao Roberto Martínez, sobretudo sobre o Ruba Neves, porque está a jogar num campeonato periférico. Mateus Nunes foi campeão da Premier League, competiu por todas as competições, e eu concordo contigo, é um jogador que tem muito mais raio de ação, sobretudo mais chegada à área, mais transporte naqueles jogos mais amarrados. Pode ser um jogador que dá mais do que o Ruba Neves, que é um jogador que, com bola, desequilibra mais no passo e na visão, na temporização do jogo, na inteligência que tem, na inteligência tática que dá à equipa. O Mateus é um bocadinho mais, fisicamente, mais útil, e poderia ser uma opção. Agora, eu acho que o Roberto Martínez, tendo que fazer escolhas, e pondo-me na pele dele, percebo porque é que leva o Ruba Neves, porque tem mais experiência de seleção, o Mateus Nunes provavelmente terá outras oportunidades que o Ruba Neves não tem, poderá ser por aí, e também na questão da multiplicidade tática que o Ruba Neves, aliás, que o Roberto Martínez dá à seleção, parece-me que o Ruba poderá ser um jogador mais útil em determinado momento do europeu. Vamos ver, só o tempo dirá, mas provavelmente por aí passou uma grande dor de cabeça do Roberto Martínez. E ao longo da fase de qualificação fomos percebendo que o Roberto Martínez tem um grupo bastante fechado, a questão do pote tem vindo a ser falada quase desde sempre, desde a chegada deste novo selecionador. É realmente um sinal que o Pedro Gonçalves com o Roberto Martínez terá vida muito difícil na seleção? Eu acho que sim, até porque não esteve na última convocatória alargada, não conseguiu ir. O selecionador valoriza muito essa questão do grupo, do saber estar em grupo, do fazer grupo, e sobretudo num torneio onde os jogadores se vão ver todos os dias, vão treinar e jogar de uma intensidade muito alta, não conhecendo provavelmente Roberto Martínez o perfil exato do pote ou não confiando se calhar nas suas características para... E o selecionador falou disso, não jogar, porque os jogadores têm que saber que provavelmente vão jogar muito poucos minutos durante um europeu. Pode passar um bocadinho por aí esta exclusão do pote, em termos de talento parece-me que caberia, pode passar por outro tipo de razões que só o Roberto Martínez poderá dizer. A nível de jogadores propriamente ditos, gostava só de questionar acerca de mais um. Falamos aqui nesta questão do fazer grupo, da maneira como o Roberto Martínez foi gerindo os jogadores que tem à sua disposição. Rui Patrício caiu nas escolhas da Roma durante a temporada, perdeu a titularidade para o Sevilla-Lar. Entende-se ainda assim a chamada dele para este europeu? Perfeitamente, até porque é campeão europeu por Portugal, titular da seleção até ao grande aparecimento de Diogo Costa. Percebo que não seja um jogador que esteja com muitos minutos neste final de época, mas a posição do guarda-redes é tão específica que permite tu não levares um jogador, se calhar com tanto ritmo, com tanta confiança, ou com as duas coisas em falta neste final de época, porque vai ser um jogador, a não ser que Diogo Costa se lesione durante o europeu, ou mesmo antes do europeu, será um jogador que tem que dar garantias de grupo, primeiro, tem que dar experiência também ao grupo e confiança aos seus colegas de posição, porque o guarda-redes, se já nas equipas é assim, numa seleção muito mais, num torneio pequeno, dificilmente jogará, e portanto, Rui Patrício tem qualidade, é verdade, mas também tem o outro lado, que é, sabendo que não joga, é um jogador que provavelmente dará garantias que faz grupo ao selecionador. E ainda poderá entrar alguém nos eleitos até à altura do primeiro jogo europeu? Eu acho que há aqui alguns jogadores que deveriam congelar as férias, nomeadamente na zona central da defesa, Pep vai terminar a época, provavelmente, ao que tudo indica, sem jogar por uma lesão delicada, no tendão de Aquiles, que é sempre uma lesão que demora a recuperar, e é muito específica para recuperar, uma lesão que limita muito a forma como um jogador joga, fisicamente, Pep provavelmente não vai chegar ao europeu nas melhores condições, e pode acontecer até ter que ficar de fora do europeu, isto especulando, obviamente, mas se ele não jogar a final da taça, vai-se recuperar ainda na seleção, e poderá não estar em condições para ir ao europeu. Estamos a especular bastante, mas estou a imaginar, se o Pep não conseguir jogar, ter que ter uma conversa com o selecionador de vale a pena ir para estar com o grupo só, ou vale a pena ir só para ajudarem muito pouco no que diz respeito ao jogo em si, portanto, pode Roberto Martínez ainda ter que tomar aqui algumas opções. E até ouvimos o selecionador a deixar muito ilogios também ao Totti Gomes. Exatamente, que é o sexto central, ou seja, cai também no limite das escolhas, fica mesmo na última seleção, Totti Gomes é um desses jogadores que poderá ter que congelar as férias. Diogo Leio também, provavelmente, entraria numa sétima opção, naquela que é a posição, se calhar, um bocadinho mais ou menos abundante da seleção nacional e imagino que outros jogadores poderão estar de sobreaviso porque há sempre algum problema físico. Estou-me a lembrar do João Cancelo falhar uma grande competição por lesão. Qual é o calendário da seleção até o europeu? Vamos entrar num jogo com a Finlândia dia 4, Croácia dia 8 e a Irlanda dia 11, antes de começar o europeu a sério, contra a Xéquia. Esses serão jogos que normalmente são jogos onde os jogadores também não dão tudo, não vão ao limite porque não querem falhar a competição. Mesmo durante os treinos pode acontecer um tipo de lesão muito específico que retira o jogador do europeu e há sempre aqui estes nomes que fomos falando anteriormente que vão estar na calha para entrar na seleção. Recordar que podemos fazer escolhas até dia 7 nos convocados e depois até ao primeiro jogo oficial, Roberto Martínez, por lesão, terá a opção de tirar e meter outro tipo de jogador. Portanto, eu se fosse um Bruma, um Totti Gomes, um trincão, um pote, não ia já já de férias ou se fosse, levava uma mala com umas chuteiras para poder ir ao europeu.